Ice com tabaco, combinação perfeita Ice com tabaco, combinação perfeita Fumei um com a novinha que gosta de dar buceta Fumei um com a novinha que gosta de dar buceta Ela joga, cheira, cara, treta Ela joga, cheira, cara, treta Fumei um com a novinha que gosta de dar buceta Ela joga, cheira, cara, treta Joga, cheira, cara, treta Vai pular na picadura, vai me dar a noite inteira Ela joga, será que ela é treta Ela joga, será que ela é treta No meio com a novinha que gosta de dar buceta